Uma visita de cortesia. Foi assim como se referiu o vice-presidente da CBF pela região centro-oeste, Marcos Vicente. Ele esteve em nossa capital aproveitando as férias e visitou o seu grande amigo, como ele próprio citou, Cesarino Oliveira, presidente da Federação de Futebol do Piauí. É uma forma do Espírito Santo também reconhecer a parceria que nós tivemos com o Estado do Piauí, principalmente o presidente Cesarino, que é um parceiro do futebol brasileiro e hoje também eu já estou na vice-presidente da CBF. E isso faz com que também a gente comece a olhar por todos os companheiros e a visita é para, no sentido de retribuir tudo o que ele tem feito também pelo Espírito Santo, que já fez quando era presidente da Federação lá, e também pelo futebol brasileiro. Então, aqui, o Estado do Piauí tem muitas características no futebol parecidas com as características do Espírito Santo. Nós somos também um Estado muito formador, é um Estado em ascensão economicamente, como é o Estado do Piauí. Então, essa visita nossa também é para retribuir outra visita que ele já fez ao Espírito Santo. Qual a participação do senhor nessas mudanças que estão acontecendo no futebol do Brasil, principalmente em Brasília, com essa nova lei? A medida provisória 671, ela veio, assim, num momento importante para os clubes brasileiros, para as federações de futebol estadual. E eu acho que os bons gestores, eles vão ganhar muito, levando a sua equipe, levando a sua federação para um patamar de regularidade fiscal. Eu acho que nós temos que passar por isso, o futebol brasileiro precisa disso. Hoje, a população está muito bem informada, exige transparência, exige qualidade na aplicação do recurso. Não é porque o futebol é gerido ou é vivenciado, é formado por empresas privadas, que ele não tem que prestar contas a ninguém. Tem que prestar contas, sim, porque é uma paixão nacional, é uma cultura nacional. O futebol aqui no estado do Piauí também tem uma participação importante, do ponto de vista econômico, na vida das pessoas, na vida dos patrocinadores, das empresas, das redes de comunicação. Enfim, então, o futebol brasileiro é um grande produto e nós temos que pensar que a medida provisória veio para, não só anistiar, não só dar condições de pagamento das dívidas fiscais em 240 meses, como também exigir uma série de contrapartidas para que, dentro de campo, o torcedor cada vez mais acredite que as regras estão sendo muito bem colocadas e cumpridas, os clubes e as federações estão com certidões negativas, como toda empresa deve ter, como a exigência da lei não pode haver exceção para ninguém, e muito menos para o futebol. Ele destacou também a construção de um centro de treinamento em nossa capital, legado deixado pela FIFA aos estados que não receberam jogos da Copa do Mundo. O Piauí já tem a preferência da construção do centro de treinamento, é um processo que nós estamos acompanhando de perto, o Piauí não teve sede da Copa do Mundo, como também outros 15 estados não tiveram sede, o Espírito Santo também não teve. Nós tivemos a sorte de ter duas seleções, Austrália e Camarões treinaram no Espírito Santo, ficaram no Espírito Santo, nós tivemos uma participação, a federação participou dessa articulação, mas o Cesarino é uma pessoa que tem muito prestígio na confederação, muito prestígio no meio dos presidentes de federação e na nossa diretoria da confederação também. O presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Del Nero, jura que não tem nada a ver com os recentes escândalos que afetam a FIFA e seu antecessor, José Maria Marim. Na dúvida, porém, a entidade já age nos partidores para se prevenir caso o Cartola tenha que renunciar ao cargo. Eu tratei com ele também sobre mudanças no comando da CBF. Hoje, a principal medida é articular a mudança do critério de sucessão de Del Nero. A vaga seria ocupada pelo vice mais velho, o catarinense Delfim Peixoto, 74 anos. Mas o dirigente não é visto como um homem de confiança pelo presidente da CBF. A ideia é que o escolhido seja outro vice-presidente. Exatamente ele, Marcos Vicente, 61 anos, que também é deputado federal, pelo Partido Progressista, PP, seu quarto mandato. Essa é uma questão que eu não quero entrar, porque eu estaria fazendo um julgamento. Eu estava falando para o Cesarino agora há pouco, eu fui eleito vice-presidente da CBF, me preparei para ser um bom vice-presidente e eu vou repetir aquilo que eu falei lá atrás para uma emissora do Espírito Santo. Eu me preparei para ser um bom vice-presidente. A presidência, não só da confederação, como também de qualquer outro órgão, uma prefeitura, quer dizer, é uma eventualidade. É uma eventualidade. Não será o Marcos Vicente que vai torcer por isso ou por aquilo. Eu torço pelo bem do futebol brasileiro. Eu torço para que o Marco Polo esteja tranquilo, porque nós acreditamos nele. Agora, se houver desdobramentos, eu acho que isso aí vai ser coisas eventuais que o futuro vai dizer. Então, eu prefiro não entrar nisso, porque eu acredito nele, fui eleito na chapa dele, quero ser leal e serei, como sempre fui na minha vida política, na minha vida do futebol, leal aos princípios que eu sempre defendi, da lealdade e da gratidão. Então, eu prefiro não entrar, porque eu não conheço, eu sou advogado também, mas não conheço o processo, não conheço os inquéritos e seria leviando da minha parte se eu tirasse qualquer conclusão que poderia ser precipitada, com certeza, e aí levaria a uma situação que não é a situação que poderá ocorrer. Eu quero 99,999% de continuar vice-presidente. A presidência da CBF poderá ser uma eventualidade, mas do Marcos Vicente, não vai ter nenhuma articulação nesse sentido. Eu estou vindo aqui, por exemplo, hoje fazer uma visita, porque eu estou de férias com a minha família, estou vindo fazer uma visita de cortesia e de retribuição a um amigo que o futebol brasileiro me deu. Como eu tenho feito, quando vou aos outros estados, até pela minha atividade profissional, que me obriga a viajar por outros estados do Brasil, faço isso com a maior alegria. Mas eu, assim, posso dizer de coração, eu não tenho nenhum interesse de assumir a presidência da Confederação Brasileira de Futebol nestas circunstâncias de crise, nestas circunstâncias de denúncias. Não é esse o nosso objetivo. Amanhã você poderá disputar uma eleição na CBF, a presidente da federação, numa situação normal? Claro, isso aí faz parte do jogo. É um sonho do senhor? É, não, é lógico. Eu comecei dirigente do meu clube e da minha cidade, do Ibirassu Esporte Clube, com uma cidade pequenininha, no interior do Espírito Santo, que já foi campeão estadual de profissionais. Uma cidade que hoje tem 12 mil habitantes. Se eu não dissesse para você que eu quero chegar na seleção brasileira, que eu quero presidir a CBF, eu estaria mentindo, né? Então, eu estou, assim, falando de coração. Nessa circunstância, pensando na crise e pensando que alguém tem que cair para eu assumir, eu não tenho nenhum interesse, porque eu vou continuar leal ao voto que a Federação de Futebol do Espírito Santo deu ao Marco Polo, na chapa que eu estava, inclusive, incluída e fui eleito, legitimamente, dentro dos estatutos da CBF. Agora, se amanhã tiver uma eleição na CBF e o meu nome for cogitado pelos meus companheiros, eu poderei ser um candidato dos meus companheiros, mas não nessa situação querendo que alguém caia, isso jamais.